O que está acontecendo agora no nosso país, no nosso território aqui Olha aí E o povo vai à loucura, o povo está lá em cima recebendo eles O povo está lá em cima recebendo eles, é muito caminhão Muito caminhão mesmo, muito caminhão Muito caminhão mesmo Vocês viram que o manifestante da esquerda tentou bagunçar o movimento Jogou ali alguma coisa de vermelho, entrou na frente, tentou parar Mas está aí, olha só esse tanque aí, olha só Tanque da marinha, olha aí, olha aí Olha só isso Olha só Olha só isso aí Olha aí Olha só Olha aí 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 É isso aí Agora Passando aqui na Próximo trecho por deles Olha aí Você botou o Gustavo Gaia, né? Oi Gustavo Gaia Não, Emerson Teixeira Emerson Teixeira Olha aí Esse parece Olha aí, galera Olha só Olha só Eles vão até Formosa Eles vão até Formosa, né? Tá achando que eu vou pegar atrás, né? De moto Se desce Desce e eu sei lá de moto Olha aí Livre demais, viu? Vocês viram aí Primeira mão Aqui nas imagens Canal Rodolfo Delmonde Penelito Motovlog Amaury Domingos Francisco Mello Márcio Motoka As rainhas Galera aqui de Brasília Autorizar também pra transmitir Nossas imagens aí É isso aí, gente, ó A enfrenta toda aí, ó Galera toda Olha aí Tá vendo? Você acompanhou aqui Em primeira mão Canal Rodolfo Delmonde Te convido Tudo bom? Convido você a se inscrever no canal Você que não é inscrito ainda Deixa o seu joinha aí, gente 3.246 pessoas Vamos bater os 3.000 likes aí Vamos ajudar A jogar o vídeo pra cima Rapidão Temos que mostrar isso aqui Pro Brasil todo Temos que jogar Mostrar isso aqui Pro Brasil todo O presidente lá em cima Tá na rampa agora O presidente Tá na rampa agora Acenando lá Pra população Olha aí, ó E a galera aí Junto com ele Olha aí Olha só Olha só Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aqui Olha aí Olha aí bacana demais, muito obrigado a cada um de vocês que está aqui comigo Deus abençoe vocês possam ter um dia feliz hoje então, não tem aí no canal, se inscreve aí no canal compartilha o canal pra todo mundo aí tamo junto e foi bonito demais